Eita, foi? Ela falou tudo isso, a Flo-Flor? Foi, pequenininho? Pro tio Lucas, foi? O que a irmã falou? Eu não tava nem a metade disso O que a irmã falou pra você? Fala, pequenininho Você é pequenininho, tio Flo? Tio Lucas, o tio Lucas Meu Deus, como sou aí, gente Ah, eu sou pequenininho, tio Lucas Como tá feliz hoje, gente É? José, você é pequenininho